Então ele resolveu ir até a delegacia, chegando lá ele falou para os policiais que sabiam o que tinha acontecido com ela. Na realidade ela tinha tirado a própria vida e ele ficou em pânico, não sabia o que fazia com o corpo dela e resolveu enterrar ela. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Miss Ayo, a gente daqui é o canal Crimes Pelo Mundo, sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu moro no Japão e falo sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. Mostrando assim para vocês que monstruosidade não tem nacionalidade, qualquer um em qualquer lugar pode ser um monstro, então vamos sempre ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa na Austrália e hoje eu vou contar para vocês a história da Jasmine. Jasmine Kaur nasceu em 2000 na Índia. Ela tem mais um irmão e mais uma irmã e ela morava com a mãe. Não tem muitas informações sobre o pai dela, não se sabe se ele abandonou a família ou se ele perdeu a vida conforme ela foi crescendo, mas o que se sabe é que conforme a Jasmine foi virando adolescente, ela começou a insistir muito para a mãe dela deixar ela ir para a Austrália. Ela queria ir para a Austrália porque ela já tinha um tio lá e ela queria muito estudar inglês, fazer faculdade lá, para conseguir um melhor estudo e uma vida diferente do que ela tinha na Índia. A mãe da Jasmine relutou bastante, ela não queria que a filha fosse, que ficasse longe dela, mas a Jasmine, gente, insistiu muito. Ela falou que ela seria super comportada, que ela ia estudar bastante, que ela teria uma vida melhor. Então, a mãe dela se convenceu e aceitou que a Jasmine fosse para a Austrália. Elas prepararam tudo ali e a Jasmine embarcou. Ela foi para a Austrália, chegando na Austrália, ela foi para a cidade de Adelaide, onde ela foi morar com os tios dela. E a Jasmine, gente, se adaptou super bem naquele novo estilo de vida australiano que ela estava vivendo ali. Ela gostou bastante da cidade. Ela era uma moça muito esforçada. Logo depois, ela começou a trabalhar como cuidadora de idosos. E também ela ingressou na faculdade, ela estava fazendo enfermagem. E todos que conheciam a Jasmine descreveram ela como uma moça muito doce, muito gentil, uma pessoa super amigável. E tudo ia bem nessa nova vida da Jasmine ali na Austrália. Até que, em um determinado dia, ela conhecia um indiano, o Takijot Singh. O Singh também morava ali em Adelaide, na mesma cidade que ela. Ele é um ano mais velho que a Jasmine. E o Singh, gente, se apaixonou meio que imediatamente pela Jasmine. Os dois começaram ali a se conhecer, até até um lance ali, uma ficada. Mas já no começo, o Singh, ele já pediu a Jasmine em casamento. E ela disse que não. Ela não queria casar. Ela queria viver a vida dela, fazer a faculdade, trabalhar. Ela não queria aquilo pra ela, né? Só que o Singh não aceitou. Ele ficava insistindo em ficar com ela, em casar com ela. E ela dizendo sempre que não. Ela não queria aquilo. Ela não queria mais ficar com ele. Ela não queria mais a presença dele na vida dela. Essa insistência, né, do Singh ficou tão séria que a Jasmine resolveu contar para os tios dela o que tava acontecendo. Ela morava ali na casa dos tios, como eu já comentei. E os tios, então, resolveram se reunir com a família do Singh, com os pais do Singh, pra falar, né, que não tava legal. Essa reunião aconteceu em dezembro, né, de 2020. E durante essa reunião, foi anunciado ali que não teria casamento. Que eles não iriam se casar mesmo, assim. Nem namorar, nem ficar, nem nada. E que era para o Singh se afastar da Jasmine, porque eles estavam incomodando ela. Mas, gente, mesmo depois dessa reunião, o Singh continuou a não aceitar que a Jasmine não queria ele. Ele não entendia isso. Para vocês terem uma ideia, o Singh, ele pediu a Jasmine em casamento mais de 100 vezes. Gente, eu preciso fazer esse comentário, né? A pessoa tá lá, vivendo a vida dela, quieta. Aí, vem um demo lá das profundezas pra infernizar a vida da pessoa, né? Ou... Mas tá, voltando pro caso. Singh, ele começou a perseguir a Jasmine. Ele não aceitava o não, realmente, gente. Ele ia a todos os lugares que ela ia, na faculdade, no trabalho dela. Quando ela ia encontrar com as amigas dela, ele aparecia lá do nada. Ele mandava várias mensagens para ela. Ele não deixava a Jasmine em paz. A coisa tava tão cega e a Jasmine começou a ter medo dele. Porque, realmente, ele estava em todos os lugares que ela estava. Então, ela resolveu ir até a polícia local. Ela fez isso em 9 de fevereiro de 2021. E ela fez um boletim de ocorrência, aonde constava que ela estava sendo perseguida pelo Singh. Então, os policiais foram até a casa do Singh e avisaram ele formalmente que era para ele deixar a Jasmine em paz. Se ele não fizesse isso, ele seria preso. Depois que os policiais foram ali na casa do Singh, ele começou a deixar a Jasmine em paz. Mas, no celular do Singh, ele escrevia várias mensagens de texto que eram direcionadas à Jasmine, mas não eram enviadas pra ela. Ou seja, ele escrevia e deixava ele no próprio celular dele. Se ele estivesse fazendo um diário do ódio sobre ela. Até que chegamos no dia 4 de março de 2021. O Singh baixou um aplicativo que mostrava todas as câmeras de segurança que existiam ali na cidade de Adelaide, que é a cidade de onde a Jasmine e ele moravam. E, gente, só pra contextualizar aqui, nessa data dos fatos, que ocorrem os fatos, que foi em 2021, o Singh tinha 22 anos e a Jasmine 21 anos. Então, ele baixou esse aplicativo e verificou onde cada câmera da cidade filmava. No dia seguinte, o dia 5 de março de 2021, ele pediu pro amigo dele trocar de carro com ele porque ele tinha alguma coisa pra fazer importante e precisava do carro do amigo. O amigo trocou. Ele tirou o chip do celular e colocou esse chip em um outro celular e deixou esse celular em casa, o celular que tava com o chip, e levou o outro celular dele. Ele pediu pra esse amigo também, o mesmo que trocou de carro com ele, pra trocar de turno de trabalho, pra cobrir ele no trabalho. Porque como ele trocou de carro e que tinha essa coisa importante pra fazer, talvez não ia dar tempo de ele ir pro trabalho. E o amigo dele achou meio estranho, mas trocou de carro com ele e foi cobrir ele ali no trabalho. Então, o amigo do Singh foi para o trabalho e o Singh pegou o carro do amigo e começou a dirigir. Ele foi até uma loja de ferragens, onde ele comprou luvas, braçadeiras e também uma pá. Depois dessa loja de ferragens, ele foi para o trabalho da Jasmine, estacionou ali e esperou até a hora dela sair. Como eu já comentei com vocês aqui no vídeo, a Jasmine trabalhava como cuidadora de idosos. E ela trabalhava em uma casa de repouso ali, chamada Salt Cross Carrey, que fica em Notchie Primpton, que fica ali no subúrbio de Adelaide. Então, a Jasmine, toda vez que ela saía, ela olhava pra ver se o carro do Singh tava ali. Só que ele trocou de carro. Então, ela achou que ele não estava ali. Quando ela saiu do trabalho dela, por volta das 10 da noite, ela foi tranquila, andando até o carro dela. E o Singh atacou a Jasmine por trás. Ele colocou essas braçadeiras nos pulsos dela, ele amarrou uma fita adesiva nela, ele vendou e ele jogou ela dentro do carro dele, ó. Acelerou. Ninguém, gente, daquela casa de repouso viu que a Jasmine tinha sido sequestrada. Então, ninguém chamou a polícia. Bom, o Singh jogou a Jasmine dentro do carro, a acelerou, e ele dirigiu por cerca de 400 quilômetros. Uma viagem de média de 5 horas, de Adelaide até Fringer Rangers. Chegando lá, em Fringer Rangers, a dinâmica do crime, talvez a gente nunca saiba exatamente o que aconteceu. Mas o que se sabe, é que o Singh tirou a Jasmine de dentro do carro, e começou a xingar ela, bateu bastante nela, e ele começou a usar uma faca no pescoço dela. Ele fez vários cortes na região do pescoço, mas esses cortes não eram fundos o suficiente para tirar a vida dela. Esses cortes foram só para machucar, para causar dor e pânico na Jasmine. Gente, em todo momento que ele estava batendo nela, e cortando partes do pescoço dela, em todo momento ela estava amarrada às mãos dela, ela estava vendada, ela não tinha nenhuma chance de se defender desse covarde. Depois de um tempo ali, batendo nela e machucando ela, ele deixou ela num canto e começou a cavar um buraco. A gente imagina o pânico da Jasmine, escutando o barulho dele cavando essa cova. Depois que ele acabou de cavar esse buraco, ele obrigou a Jasmine a entrar. Ele fez mais alguns cortes ali no pescoço dela, o que não foi o suficiente para tirar a vida dela. Ela continuava vendada e ela acabou desmaiando. Quando ela desmaiou, ele jogou terra por cima dela, jogou mais terra, e gente, a Jasmine foi enterrada viva. Como ela estava inconsciente e fraca, ela não conseguiu sair daquela cova, e ela perdeu a vida ali. Após terminar toda essa monstruosidade, o Singh entrou no carro e dirigiu de volta para a casa dele. Na manhã seguinte, quando a Jasmine não apareceu no trabalho, o que foi super atípico, ela era uma moça super responsável, os empregadores dela ali viram que o carro dela ainda estava no estacionamento. E isso, assim, deu vários alertas vermelhos neles. Então, os chefes da Jasmine ligaram para a casa onde ela morava ali com os tios, e os tios atenderam o telefone e ficaram super preocupados. Porque, gente, assim, ela era uma menina realmente muito responsável. Ela não voltaria ao trabalho sem avisar. Então, os tios e os chefes ligaram imediatamente para a polícia. Os policiais levaram super a sério o desaparecimento da Jasmine. E eles já começaram meio que imediatamente uma investigação. Mas ninguém tinha visto nada, né? Então, os policiais decidiram verificar as câmeras de segurança da cidade. Mas vocês lembram, né? O Singh, ele tinha verificado essas câmeras no dia anterior. Ele sabia exatamente os locais onde as câmeras gravavam. E ele escolheu um lugar estratégico para sequestrar a Jasmine. E as câmeras não filmaram isso. Mas, fora do estacionamento, tinha câmeras que mostraram um carro específico que saía mais ou menos no horário que a Jasmine deveria ter saído do trabalho dela ali, né? Através dessas câmeras de segurança, os policiais conseguiram acompanhar esse carro. E viram que esse carro ia em direção à Frinter Rangers, que é aquele local lá que realmente o Singh levou a Jasmine e enterrou o corpo dela. Só que não dava para ver a direção exata, porque não tinha todas as câmeras de segurança. Então, em determinado ponto, o carro sumiu e não sabia o que tinha acontecido. Nessas imagens, dava para ver que no carro tinha apenas uma pessoa. Eles viram várias e várias horas de filmagens. E depois também, um grupo de policiais estava vendo o histórico da Jasmine e encontraram aquele boletim de ocorrência que ela tinha feito contra o Singh, aquele boletim de perseguição. Então, eles resolveram conversar com o Singh. No dia seguinte ao desaparecimento, no mesmo dia ali da investigação, estava acontecendo tudo isso. No dia 6 de março de 2021, os policiais foram até a casa do Singh para conversar com ele. E durante essa conversa, né, ele falou que não se lembrava qual era a última vez que ele tinha visto a Jasmine. E ele afirmou, né, inclusive, que ele estava na casa dele sozinho, que se os policiais quisessem, poderiam verificar ali as torres, né, de telefonia celular e veriam, né, que o telefone dele ficou na casa dele o tempo inteiro. Gente, pega a malandragem desse pilantra desse homem. Os policiais não tinham mais o que averiguar ali na casa do Singh, então eles foram embora. Mas no dia seguinte, o Singh procurou os policiais, ele foi até a delegacia, né, e disse aos policiais que ele sabia o que tinha acontecido com a Jasmine. A mentira do Singh, peraí, opa, né, peraí. A conversa do Singh era que ele e a Jasmine tinham brigado no dia 5, né, após ele pegar ela ali no trabalho, e que durante essa briga ela ficou muito brava e ela tirou a própria vida. O Singh, sem saber ali o que fazer, ele resolveu levar o corpo dela até Fringe Rangers, aonde ele enterrou o corpo dela numa cova rasa. Os policiais, então, pediram, né, para o Singh que levassem eles até onde ele tinha enterrado a Jasmine. O Singh, então, levou eles até lá. Chegou lá, os policiais desenterraram o corpo da Jasmine. O Singh também, depois, ele levou os policiais até uma parada de descanso no caminho de volta de Fringe Rangers para Delayde. Tinha uma parada de descanso. Foi ali aonde o Singh parou uma lixeira ali e jogou os sapatos, os óculos e o crachá da Jasmine. Olhando mais um pouco ali, os policiais também encontraram perto da lixeira as braçadeiras e fita adesiva que ele tinha usado, né, para segurar a Jasmine. No primeiro momento, o Singh, ele foi preso só por esconder um corpo. Os policiais sabiam que a história dele era mentirosa, mas eles precisavam provar, né, eles precisavam fazer análise em tudo, também fazer autópsia no corpo da Jasmine, mas eles queriam manter o Singh preso. Então, eles prenderam ele somente por esse crime de ocultação ali de corpos, né. Depois, gente, foi bem rápido, eles fizeram uma autópsia, né, eles fizeram vários exames de DNA. E nesses laudos constavam que os cortes que a Jasmine sofreu não foram profundos o suficiente para tirar a vida dela. E que ela tinha sido enterrada viva, porque ela ingeriu e inalou terra. Ela perdeu a vida, gente, aos poucos e com muito sofrimento e passando muito terror. O Singh, que já estava preso após essas análises, né, e esses laudos, mudaram a acusação dele e ele foi acusado de ter tirado a vida da Jasmine. Ele ficou aguardando o julgamento dele e esse julgamento ocorreu agora, em junho de 2023. Durante o julgamento ali, o Singh, ele se declarou culpado. E durante o julgamento, né, o advogado dele, que se chama Marty Enders, ele disse que o Singh tinha um problema de saúde mental, que foi desencadeado após o término do relacionamento ali. Quando a Jasmine terminou com ele, ele desencadeou esse problema de saúde mental que ele tinha. Segundo esse advogado, o Singh, inclusive, ele estava vendo, ele estava tendo alucinações aonde ele via a Jasmine ali. Durante o tempo que ele estava preso, ele estava conversando com a Jasmine. O juiz do caso, que se chama Adam Krimber, esse juiz, gente, ele não acreditou nessa ladainha desse advogado de que o Singh tinha problemas mentais. Esse juiz, ele falou que o Singh, ele colocou em prática uma série de passos cuidadosamente planejados para realizar o crime. O Singh, ele estava punindo a Jasmine por ter sido rejeitado ali, ele não aceitava isso. Segundo esse juiz, o Singh, ele não tem problemas mentais. Ele é apenas um homem que não conseguiu ouvir um não, que não conseguiu ser rejeitado. Esse juiz é incrível, né? Bom, após esse discurso perfeito do juiz, Adam, o juiz condenou o Singh à prisão perpétua, com o mínimo de liberdade condicional de 20 anos. Ou seja, daqui 20 anos, ele pode requerer uma liberdade condicional. A mãe da Jasmine e os irmãos dela saíram da Índia e foram, né, para a Austrália, para a DeLady, para acompanhar o julgamento. A mãe da Jasmine, ela queria encarar o Singh nos olhos, assim. Ela queria olhar para quem tirou a vida da filha dela. Ela fez uma declaração de impacto da vítima e durante essa declaração, ela lamentou ela ter autorizado a Jasmine a ir para a Austrália. E ela disse que a dor de perder uma filha era ininarrável, ela não conseguia descrever. E que ela nunca iria perdoar o Singh por ter tirado o maior presente que ela tinha na vida, que era a Jasmine. Eu só quero deixar um adendo aqui com vocês, que o Singh, ele nunca confessou a dinâmica do crime. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu lá. Mas os policiais dizem que ele ficou com a Jasmine por pelo menos oito horas. Não se sabe o que ocorreu nessas oito horas. Mas o que se sabe, gente, é que ele causou um verdadeiro pânico. A Jasmine, ela viveu um verdadeiro filme de terror nos últimos momentos de vida dela. É, gente. Eu acho que quando alguém, né, denuncia um criminoso, né, por perseguição, isso deve ser levado muito a sério. Porque, normalmente, isso é o tipo de crime que vai escalonando, né? Vai ficando cada vez pior. E, normalmente, não termina bem, né? Mas, e aí? Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês já conheceram esse caso? Comenta aí. A gente conversa nos comentários. E a gente se vê na próxima semana, na terça e na quinta, às nove da noite. Eu vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.